Temos uma pergunta, como seria a carreira perfeita para você? Foram feitas várias pesquisas com esta pergunta. Aqui vai algumas respostas. As pessoas responderam que não queriam ter chefe, se deslocar até o trabalho, acordar cedo, ter funcionários, politicagem, desequilíbrio com a vida pessoal, discriminação e uma necessidade de formação acadêmica. Mas, por outro lado, elas querem trabalhar com algo positivo, que tem um ótimo produto ou serviço, renda ilimitada, renda residual, trabalhar com quem gosta, ter liberdade de tempo, trabalhar com algo que tenha valor, crescimento pessoal, muitas risadas durante o trabalho, abrangência internacional, contribuir com causas importantes, baixo risco, baixo investimento inicial, um negócio que resista aos altos e baixos da economia, menos impostos e mais diversão. Temos cinco categorias onde se encaixam praticamente todas as carreiras. Carreira de colarinho azul, carreira de colarinho branco, carreira em vendas, dono de um negócio tradicional e investidores. A carreira de colarinho azul são aquelas profissões onde a pessoa conserta algo, limpa algo, constrói algo, serve algo ou alguém como empregado. Esse tipo de trabalho satisfaz a lista da carreira perfeita? Olhando em nossa tabela, vemos que não. Agora a carreira de colarinho branco. São empregados que não executam serviço manual ou de vendas. O autor destaca dois tipos de profissionais de colarinho branco. Os realizadores, que são proativos, e os figurantes, que são aqueles que fazem o suficiente para não receber o feedback negativo. E esta carreira satisfaz nossa lista? Novamente, não. A carreira em vendas. No início, é fascinante a quantidade de dinheiro que se pode ganhar nesta profissão. E o profissional começa rapidamente a adaptar o seu estilo de vida ao dinheiro que ele está ganhando. Mas ao longo dos anos, ocorrem mudanças inevitáveis, como uma mudança no plano de compensação da empresa, a diminuição do território para a contratação de mais profissionais, novos concorrentes, a perda do melhor cliente, a mudança em algo na economia, ou o governo que muda algo, etc. E o profissional começa a perceber que 40 horas por semana não são mais suficientes para manter o padrão de vida e começa a trabalhar 50, 60, 70 horas por semana. Ele percebe que a vida se torna pequena e se vê na situação de ter bens, mas não ter tempo para usufruir deles. Este trabalho satisfaz a lista da carreira perfeita? Vemos que não. O dono de negócio tradicional vive inicialmente no sonho americano, no sonho da vida sem chefe. E o sonho se torna realidade, mas não na maneira que ele esperava. Muitas vezes monta um negócio por ter uma habilidade específica em uma área, mas descobre que tem que vender, tem que fazer marketing, administração, entregas, trabalhar na produção, entre outras coisas. Isso quando não contraiu dívidas para montar o negócio. E isso não sai da cabeça o tempo todo. E no fim, infelizmente, 64% deles fecham as portas antes de 5 anos de funcionamento. Esta também é uma profissão que claramente não satisfaz a lista da carreira perfeita. Os investidores precisam, primeiro, ter muito dinheiro para começar. Depois, tem que ter habilidades especiais que, mesmo com estudo, leva tempo para aprender as malícias do mercado. E, por fim, ele precisa ter sorte, pois o mercado oscila muito e mesmo o mais experiente investidor pode se enganar e perder fortunas, se não todo o dinheiro. Satisfaz a lista da carreira perfeita? É por muito pouco, mas não satisfaz. Precisamos entender o fato que estamos numa nova economia. O crescimento das grandes corporações nos últimos 100 anos criou uma máxima. Primeiro, vá para a escola e aprenda a ser um empregado. Segundo, encontre uma empresa que o contrate. Terceiro, trabalhe para essa empresa por 40 anos. E quatro, aposente-se. Algo mudou e a realidade passou a ser diferente. Passo um, vá para a escola e aprenda a ser um empregado. Passo dois, encontre uma empresa que o contrate. Passo três, mude de empresa por vários motivos políticos, econômicos, ao longo de sua carreira. E passo quatro, descubra que não pode se aposentar confortavelmente após 40 anos e continue trabalhando. Junto com a nova economia, vem a economia de performance. Remuneração Por desempenho Por desempenho Neste exemplo, vemos que a pessoa que trabalhava por 60 mil dólares anuais como empregado de um escritório nos Estados Unidos terá seu salário diminuído para 50 mil dólares, pois tem várias pessoas que desenvolveriam a mesma função por um salário menor. A forma de receber esse salário também muda. O salário base é de 20 mil dólares. Ela receberá um adicional por metas atingidas de 30 mil dólares, o que completaria os 50 mil. Agora a pressão está no ar e a empresa está adorando. Se você não cumprir as metas, a empresa economiza. Se cumprir, aumentam as metas para o próximo ano. Perceba que há 100 anos atrás, 90% das pessoas trabalhavam na agricultura. Hoje, são menos de 1% devido à automação no campo. Lembra das telefonistas? Hoje são máquinas que executam esse trabalho. Ou, videolocadoras? Desapareceram. As pessoas veem filmes hoje em tablets e smartphones. E se você gosta de ir à livraria, comprar livros, aproveite enquanto é tempo. Não adianta esperar as coisas voltarem a ser como era antes. Não irá acontecer. O marketing de rede se encaixa em todas as características desejadas pelas pessoas. Mas, é a carreira perfeita? Não. Só é melhor. Para uma empresa, qual seria a melhor opção? Investir rios de dinheiro em publicidade ou dar um comissionamento de acordo com o desempenho do profissional de marketing para ele trabalhar fazendo o boca a boca? Com certeza o boca a boca, pois é um método eficaz de levar a marca adiante e só há pagamento de comissões mediante a comercialização de um produto. O retorno é garantido. Existe uma pegadinha no marketing de rede. Você deve aceitar uma perda temporária de estima social de pessoas ignorantes. São aquelas que tentam funcionar no sistema antigo e não entendem. E aí você deve não só aceitar a perda temporária de estima social, mas abraçá-la, pois isso mostra que você tem uma visão de futuro. Você é a pessoa inteligente. Você é quem está agindo para viver uma vida melhor. A maioria das pessoas que você conhece já participou de empresas de marketing de rede ou conhece alguém que participou. mas com a seguinte atitude. Puxa vida, tem o João que eu acredito que se interessaria, a Maria no meu serviço, a minha irmã seria ótima, tem um outro amigo que adora esse tipo de coisa, tem mais o Francisco que o Pedro. Fechado, vou entrar. Esse cara não está nem começando uma profissão. Está torcendo para ter sorte. Como se estivesse jogando um bilhete de loteria com seis aspadinhas. se raspar e não ganhar, joga o bilhete fora. É com essa atitude fantástica, somado a sua falta de habilidade, começa a receber um não atrás do outro. E após alguns dias sem resultado, ele desiste e não assume a responsabilidade. E como já não bastasse, ele culpa o marketing de rede e faz questão de dizer aos quatro ventos. escute, eu já trabalhei com isso, fiz tudo o que podia, falei com todo mundo que conhecia, e o marketing de rede simplesmente não funciona, poupe seu dinheiro. Se você não consegue lidar com isso, o marketing de rede não é para você. Mas se consegue, o mundo é seu. Quem faz essa escolha ganha muito dinheiro e as empresas estão dispostas a pagar valores ilimitados para quem é capaz de ajudar os outros ainda cegos a enxergarem, de educar os ignorantes e de construir uma comunidade de indivíduos com o mesmo propósito. Se vai se envolver com o marketing de rede, seja um profissional.